E aí, gente? Bom, hoje a gente vai aproveitar que a gente está num TED Talks. Nunca achei que isso ia acontecer na minha vida. Para, assim, além de tocar umas músicas, falar um pouco sobre o que são essas músicas, né? Tipo, por que a gente está tocando elas. Essa primeira música é uma música que eu fiz para a irmã mais nova da minha ex-namorada, que, no caso, era uma criança na época. E no término eu me toquei que eu não ia mais ver ela, e ela era pequena, então não sei o que ela vai achar de mim, não sei o que vai ser daqui para frente. Enfim, vocês vão ver. Essa música se chama Sofia. Dá pra ver pela janela A paisagem, a aquarela menina E as flores no jardim Eu vou chegando devagar Ela começa a me olhar E eu digo algo Mais ou menos assim Sorria Sofia Pois quando você ri O mundo inteiro ri De volta pra Sofia Ah Um dia Você pode esquecer de mim Mas saiba Que eu nunca vou te esquecer Nem sempre a água vai dar pé Nem sempre o santo vai ter fé Mas Sofia Acredita em mim O sorro nasce com promessa De uma vida sem A pressa viva agora E nunca pense no fim Sorria Sofia Sofia Pois quando você ri O mundo inteiro ri De volta pra Sofia Um dia Você pode esquecer de mim Mas saiba Que eu nunca vou te esquecer Sempre tente em chegar além Do que é fácil ver Não é preciso imaginar Quando pode apenas ser E deixa a vida acontecer Alguns dentes vão cair Desafios vão surgir Mas isso é crescer Mas isso é crescer Sorria Sofia Sofia Pois quando você ri O mundo inteiro ri De volta pra Sofia Um dia Você pode esquecer de mim Mas saiba Que eu nunca vou te esquecer E essa é a primeira música Valeu, gente Então, dando continuidade ao bloco do Pocket Show De músicas com nomes próprios, né? De pessoas Essa próxima música se chama Inês Inês foi uma tia avó minha que faleceu Há uns dois anos atrás, mais ou menos Foi a primeira experiência que eu tive mesmo Com morte próxima, assim, na família E sempre fica aquela dúvida, né, mano? O que vai ser agora, assim? Tipo, e fora isso Você só tem a dúvida e a ausência, né? Bom, é... Inês Você se foi E eu fiquei O que vai ser de mim? Eu não sei Eu tô tentando seguir em frente Mas assim, contra a corrente Acho que eu vou me afogar O que me resta é imaginar Como seria passar mais uns dias Com você Ver o sol nascer e sorrir Coisas que eu não faço Desde que você saiu daqui Mas só de brilhar mais uma vez E se não for pra ser aqui Brilhar onde está Inês Eu não sei Mas alguns dias atrás Eu sabia Eu sabia Vem a me tirar desse sofá Porque eu não quero mais ficar Onde Inês não está Sabia Vem aqui cantar pra mim Porque tá tudo Tão ruim Desde que ela Partiu As praias do rio Não lotam mais As gaivotas Não pousam mais Nos cais Os carros deixaram As marginais E até o tempo Parece andar Pra trás Sem você Mas só de brilhar mais uma vez E se não for pra ser aqui Brilhar onde está Inês Eu não sei Mas alguns dias atrás Eu sabia Eu sabia Vem a me tirar desse sofá Porque eu não aguento mais ficar Onde Inês Não está Sabia Vem aqui Cantar pra mim Porque tá tudo Tão ruim Desde que ela Partiu Obrigado Valeu mesmo, gente Essa próxima música aqui Fala sobre Não está no EP É uma que a gente toca De vez em quando Nos acústicos A gente tem oportunidade Ela fala sobre Nada no fundo Fala um pouco Ela significa muito pra mim Justíssimo É isso Chama Na Contramão E essas coisas vão e vêm O vento vai levar E me levar também Para algum lugar além Do mais Como é que estão seus pais? Não sei Foi há tanto tempo atrás Que eu nem lembro Se foi fevereiro Ou se foi dezembro Rio de Janeiro Eu vou seguir vivendo Os meus maiores medos Alguns deles reais Outros só pesadelos Os carros na marginal Me lembram De um carnaval Que já passou Viver um grande amor É coisa de cinema Não vou pagar Pra ver Eu não Nada novo Sabe o sol São aquelas Mesmas mentiras Banhadas em formão E eu Aqui Entre o céu E o chão Vendo o planeta Girar Na contramão Se vou sorrir Se vou chorar Sentir ou sepultar Essa dor Que me dá Algum sentido Pra cantar De novo Esse refrão Que já passou Porque viver Um grande amor É Coisa de cinema E eu Não vou Pagar Pra ver Eu não Nada Novo Sabe o sol São aquelas Mesmas mentiras Banhadas em formão E eu Aqui Entre o céu E o chão Vendo o planeta Girar Na contramão Na contramão É isso aí Valeu A gente não tem Muita oportunidade De tocar essa música Então quando dá A gente sempre Bota no set Bom, essa última música Ela está Meio que estampada Quer falar um pouco Sobre ela Sobre esse general Que tem uma cabeça de grilo E que é totalmente estranho Quer falar um pouco Sobre ela Quando você fez O Herói do Futuro Dá nome ao nosso EP Dá nome ao clipe Que a gente lançou Galera Se quiserem dar uma olhada É meio maluco O clipe fala sobre O embate de dois super-heróis Sobre quem quer ser O herói da cidade Eles não Não ligam muito Para O que eles fazem de bom Mas na verdade Quem vai salvar As pessoas na cidade Ou seja O ego por trás Do heroísmo É um negócio Que a gente gosta muito De falar Não necessariamente Sobre A gente querer mudar o mundo Mas a gente falar Da hipocrisia De querer salvar o mundo Ser um motivo Tão egoísta E o Herói do Futuro Fala um pouco sobre isso Então Esse heroísmo cego Que acompanha com ele Pessoas cegas Que valorizam Ele mesmo É complicado Não é que é valer Sim Sempre falando Várias coisas Vai no ponto Um, dois, três, quatro Escute quando eu digo Eu já cansei Chegou a hora De descer De cima Desse muro Acredite Quando eu digo Que eu sei Que o meu presente Pra você É mudar nosso futuro É tudo muito novo E eu mal cheguei Num mundo amargurado Que cansou de ser caduco Saiba que eu botei em cheque O teu rei A hora é agora O progresso é o que eu procuro Sou eu Sou eu Sou eu Que quando falo Fico surdo Sou eu 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 Que quando escuto Fico mudo Se mate Vá o combate Ou se mude As armas Quem mantinha Já não são Mas estão seguras Livros ou romances Não te iludem O herói Saiu da trama E vai guiar Sua loucura A paz Se eu conquistei Me casei Rosas e armas Eu transformo Distribuo Pinto e mudo E saiba Que eu botei em cheque O teu rei A hora é agora Vem mudar Nosso futuro Sou eu Sou eu Sou eu Quem vai mudar O mundo Sou eu Sou eu Sou eu Que quando falo Fico surdo Sou eu 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 Que quando escuto Fico mudo Fico surdo 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 Eu sei, eu sei, eu sei Quem vai salvar o mundo Eu sei, eu sei, eu sei Que quando eu falo eu fico surdo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Sou eu, sou eu, sou eu O herói do teu futuro Ele não Obrigadão, galera Esse foi o paquete show que a gente preparou, na verdade Espero que vocês tenham gostado das músicas Estou mais que convidado para ouvir o EP na íntegra É bem diferente disso aqui Tipo, esse é o baterista, na real A gente gosta de barulheira É isso mesmo Bom, mas é isso aí Obrigado a todos Obrigado pela oportunidade Pela toda a organização aí Ficamos muito felizes em tocar É isso aí, estamos juntas Queria agradecer à SPM Essa instituição maravilhosa Que, no caso, eu sou estudante Pelo espaço Pela palestra Sempre promovendo eventos incríveis A todo mundo que organizou A todos os palestrantes Muito obrigado Nós somos o Grilo E é isso Obrigado Obrigado Obrigado